Música Meu nome é Auricélio Meu nome é Adair Ilma Nós resolvemos como casal fazer a VEC pela excelência do curso e porque nós queremos cada vez mais firmar a nossa família na palavra de Deus E sabemos que com o conhecimento que estamos adquirindo na VEC nós podemos abençoar muito mais vidas pois a VEC tem uma seriedade enorme no conhecimento da palavra de Deus Meu nome é Rômulo Eu estou no segundo semestre da VEC e tem sido um instrumento de Deus para conhecimento de Jesus Cristo É um curso teológico que apresenta Jesus de maneira clara e tem trazido resultados maravilhosos para a minha vida em todas as áreas Eu incentivo, faço a VEC Meu nome é Cristiane Eu estou na VEC há dois anos Eu entrei na VEC, eu tinha pouquíssimo conhecimento da palavra de Deus e aos poucos eu fui me interessando pelo estudo da palavra eu fui me aprofundando, eu fui conhecendo e eu pude ver durante todo esse tempo da VEC as transformações acontecendo principalmente na minha vida e na vida da minha família E hoje, depois desses dois anos, eu posso dizer a vocês que eu realmente sei o que é ter um relacionamento profundo com o Senhor Eu convido vocês a participar e conhecer e viver isso também A VEC, curso de Teologia da Igreja Videira Invista em você, conheça mais a linda e perfeita palavra de Deus Fazer a VEC é um investimento que você faz na sua vida espiritual Não fique de fora, ainda hoje faça sua inscrição no nosso estande e venha ser mais um aluno na VEC edificando o reino de Deus através da sua estande A VEC de Teologia da Igreja para dividir Hisashi A VEC, curso de Teologia da Igreja倍 A VEC, ustedes mais셔서 de Teologia da Igreja VEC,ениемvisão das Igrejaordinate